O morador de Porto Nacional, Jânio Pereira da Silva, morreu na tarde deste domingo em um acidente de trânsito envolvendo duas motos. O caso foi registrado na rodovia BR-153, quilômetro 676, que fica em Gurupi, sul do estado. O acidente ocorreu por volta das 15 horas, em frente a um posto de combustível. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele era membro de um grupo de motociclista que estava vindo de Goiás, sentido Gurupi. Em um trecho da rodovia, em que tinha um sinal Siga e Pare, uma das motos não conseguiu parar e bateu na traseira de outra moto, que estava parada na via com duas pessoas. Jânio Pereira pilotava a moto que colidiu com outra e não resistiu ao impacto, morrendo no local. Os militares informaram que as outras duas pessoas que estavam no outro veículo foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e pela Ecovias do Araguaia. Segundo a concessionária, as vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Gurupi. O corpo de Jânio Pereira foi velado e sepultado na tarde de ontem em Porto Nacional. Ele era contador e advogado.